Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar de uma notícia que parece ser, assim, impossível para as Axl Elves, que é, Axl vai ter um comeback no futuro próximo. What? Sim, sim. Vocês não ouviram mentira, vocês não ouviram nada da loucura, assim. Não é fake news. Não é fake news. Cara, o Beckian tava fazendo uma live, como quem não quer nada no Instagram dele, e do nada ele me solta, tipo assim, ah, não, porque daqui a duas semanas a gente vai entrar no estúdio, vai gravar o próximo CD do Axl, deve sair agora no álbum de inverno. Como se fosse, tipo assim, ah, não vou ter comida, com o pão, dois pais, um pé. Como é que você tá fazendo isso, assim? Do nada, Beckian, do nada. Tipo, como se não fosse nada. Então, provavelmente, vai ser um álbum dos modos de universo, uma coisa assim, um álbum de inverno e tal. Aquela coisa, né? Eu acho que isso já é pra afagar um pouco dos corações das Axl Elves, que estavam espumando com o Super N. A gente não tira a sua razão, a gente só tira a sua razão se você estava querendo bonicotar o grupo. É, porque a gente também ficou um pouco duvidosa com o grupo no início, mas assim, né? O que a gente falou, não apoiar o grupo é não apoiar os seus idols. Então, tipo assim, tá feito, irmã. Sem tempo de ficar boicotando a galera. Aceita que dói menos. E eles são felizes pra cacete nesse novo projeto. Dá pra ver a química do grupo. Eles se amam. Dá pra ver o tanto que eles estão, tipo, amarradões na ideia de fazer um álbum junto, de fazer um grupo juntos mesmo, assim. Eles já se conheciam, eram todos da mesma família, muitos ali se treinaram juntos. Tem mim e o Kai, eu nem preciso nem dizer. Não é? Sabe? Então, tipo assim, Kai Bequen, os meninos todos do NCT, todos são muito amigos. Então, assim, uma grande família já se formando. Então, cara, não tem por que a gente não apoiar. Só que é bom pra ver que, tipo, que a gente percebe que a SM sabe o peso da marca Exo. É a maior marca que eles têm nessa geração. E é bom a SM perceber o tanto que, tipo assim, ter Exo sempre ali é importante. E ela tá percebendo isso, né? Porque a gente tava com medo do Exo ficar por muitos anos aí na geladeira, no porão, sem fazer nada. Sim. Aquela coisa, né? Mas a gente sabe também que é a SM, né? Quando se trata de marketing, ela é bem da ruim. Ela é muito ruim. Ela é muito da ruim em casa. Então, tipo assim, cara, a gente sabe que provavelmente vai ter só o CD ou no máximo um MV. Promoção, esquece, gente. Não vai ter promoção. Promoção, live stage, esquece, esquece, esquece. Se tiver, vai ser, tipo assim, o quê? E se pirou, o chefe ficou louco. E esquece, esquece, é real. Então, vai ter, mas assim, cara, já é um início, sabe? E eu acho que se a gente se unir, as Exo se unirem, pra mostrar pra esse emoto quanto que ainda o fandom é forte, pra em venda física, em streaming, todas as coisas que a gente sabe que o capitalismo liga, né? Tem que acontecer. Pode ser que, com o sucesso do Super End, juntamente com o sucesso desse novo álbum do Exo, mais as coisas acontecendo, saia o solo do Kai. Pois é. Sabe aquelas coisas que a gente tanto quer? Aquelas coisas que a gente quer. Porque a gente sabe que esse cenário não é ideal. É longe de ser ideal. Mas, cara, a gente pode fazer isso e virar alguma coisa ao nosso favor. Sim, com certeza. Então, tipo assim, eu acho que essa é a hora da gente respirar. Agradecer a Deus que pelo menos Exo vai ter alguma coisa, tipo assim, pré-exército dos meninos, principalmente dos Rô e tal. Agradecer, vamos respirar. Ano que vem também é o último ano que o Backyard vai ficar aqui. A Line to Line toda tem que ir embora. Mas é tipo assim, olhando pela progressão natural das coisas, obviamente a gente sabe que esse CD não vai ser promovido. Porque eles não promoveram o Exo Santa Catarina, eles não promoveram o CD solo do Backyard direito. Exato. E a gente sabe que essa é a minha péssima nessa coisa de promoção. Até com grupo. A gente não vê um grupo promovendo por muito tempo. Cara, tipo, as promoções de um pão-roupa do Red Velvet já acabaram. Já acabaram. E foi, tipo, ontem. Cara, não tem, não faz sentido. Essa é a minha péssima com isso. Então, assim, a gente só sabe que o Exo não tá completo. Os membros estão quase indo pro Exército. Não vai ter promoção nesse negócio. Mas a gente vai ter música nova pra gente ficar ouvindo no Spotify. Então já tá bom. Exatamente. Tá melhor do que nada. Aí você lembrou que o Exo existe. Já tá bom. Tipo, elas cagaram no Palos. Tinham o maior grupo de todos os tempos que poderia ser, tipo, infinitamente maior do que já é. Eles não souberam administrar. Administrar e aproveitar esse poder. Quem sabe com o Super M os meninos finalmente cheguem aqui no Ocidente da forma que a SM espera que um grupo delas chegue. E vamos apoiar tudo, porque é isso que temos pra hoje. Exatamente. Eu acho que é melhor do que nada. É melhor do que nada. E a gente tem que sempre apoiar os nossos meninos. E o Universe é um dos meus álbuns preferidos do Exo. Então eu gosto muito da pegada deles de inverno. Então eu acho que vai sair músicas muito bonitas. Músicas pra gente chorar, porque eu choro bastante com essas músicas. Sim. Vai ser, tipo, a gente vai sentir falas do Joe, do Shilmin, sim. Mas esse provavelmente vai ser um álbum muito lindo também. Então, sabe? Só vamos apoiar os nossos bichinhos, os nossos bebês. Que é isso que a gente tá aqui pra fazer, né? Fala, faz isso. E é melhor do que nada. Porque eu acho que eles estão, pelo menos, utilizando ainda o que eles têm. Que é, tipo, o Exo ali ainda, sabe? Então, é melhor do que nada. A gente não tava esperando nada. Eu tava esperando, tipo, mais uma promoção do Super M, sabe? Exato. Zero. Então você tá esperando zero Exo. Então você tá esperando zero Exo. Mas aí, finalmente, graças a Deus, vai ter alguma coisa, pelo menos. Pelo menos. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa notícia. Sim. Se vocês estão animados pra essa notícia, que pelo menos é, tipo, uma luzinha no fim do túnel. O que vocês estão esperando do Super M também. E é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. Segue a gente no Twitter e no Instagram. Tudo e sempre, todos os dias. Então é isso, gente. Um beijo. 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 Um beijo.